Olha isso! Puta que pariu! Olha! Olha a tripa do garoto! Aí cai o Renanzinho Tá no alto hein rapaziada! 36 metros aí, Rio de Janeiro Aí ó! Pesadão! Eu tô no francão com a rua de raça Explodindo a conta bancária Quase é o famoso treze É o treze, é o treze É o treze, é o trebala Eu dei a volta por cima, vários amigos que perdeu a vida Vivendo essa louca vida bandida, adrenalina e alvo na mira Antes de chorar minha mãe, eu aprendi desse jeito Entre vielas e beco, se vacilar não tem jeito Pesadão, eu tô no plantão falando de... Tchau